Música Negulhar o trigo Recolher cada bagulho do trigo Foja no trigo o milagre do pão E se farta de pão Iê lere, iê lere Iê lere, iê lere Iê lere, iê lere Iê lere, iê lere Decepar a cana Recolher a cara A pan da cana Roubar da cana Doçura do mel Se lambuzar de mel Iê lere, iê lere 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 É luz da terra, fio da terra, propícia estação e fecundar o chão. E fecundar o chão.